De quem falo me acha direita Se casa comigo, se rola e se deita Me namora quando não devia E quando eu queria Me deixa na mesa De quem falo me fala macio E finge que entende o que nem escutou Me adora e me quer tão somente Enquanto o que mente é o que acreditou Esse homem que passa na rua Que encontro na festa e me vira cabeça É aquele que me quer só sua E ao mesmo tempo que eu seja mais uma De quem falo ele é feio e bonito Mais velho menino, meu melhor amigo É o homem da cor brasileira A loucura besteira Que dorme comigo De quem falo ele é feio e bonito E aí E aí E aí E aí